Eles são uma ferramenta importante para o uso da pulverização. Os drones são a realidade no campo e em muitas propriedades a versatilidade do aparelho ajuda e muito no trabalho. Para falar sobre o assunto eu converso agora com Ulisses Antoniassi, da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp Botucatu. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso jornal, Júlio. Boa tarde, Simone. Um prazer estar com vocês aqui. O prazer é todo nosso. Então, Júlio, o Brasil tem uma das maiores frotas de aviões agrícolas do mundo e aeronaves são muito usadas nas lavouras com grandes extensões. O uso de drones é mais uma alternativa e quais seriam as vantagens do drone sobre a aeronave tripulada? O drone é uma tecnologia muito interessante e que veio para ficar. O uso de drone para pulverização está sendo visto como uma inovação, é um trabalho que está sendo realizado nesse momento. O Ministério da Agricultura está por lançar uma normativa para autorizar e regulamentar esse segmento. E eu diria que, do ponto de vista de evolução da aplicação de defensivos, o drone é uma ferramenta que vai ter um papel muito importante no futuro. Então, Ulisses, os drones podem ser mais precisos na hora do lançamento aéreo? A ferramenta também pode auxiliar, trazer segurança àqueles pequenos produtores que não usam aeronaves agrícolas e que usam, sim, aquela pulverização manual? Então, o drone tem essa vantagem de ser uma ferramenta de menor porte que o avião. Então, ele vai se adequar mais às pequenas áreas ou às áreas onde se possa fazer a aplicação localizada, usando o conceito como de agricultura de precisão, onde a gente tem uma maior segurança para o aplicador, um menor potencial de impacto para as pessoas e um menor potencial de impacto para o ambiente. É uma ferramenta que tem essa vantagem pelo tamanho e por ele poder atender essas áreas menores. Hoje, o mercado brasileiro se utiliza muito do drone no segmento de cana, para a aplicação localizada de produtos que são de alto valor agregado, também na área de pastagens para controle de plantas daninhas de difícil controle que estão lá no meio da pastagem. E outro segmento que utiliza bastante drone é o setor florestal. Isso por conta de facilidade de acesso. Então, se você imaginar dentro das áreas florestais, lugares que é muito difícil de alcançar com as máquinas terrestres, muitas vezes até com os próprios aviões agrícolas, se torna mais fácil e mais seguro ser utilizado o drone para aplicação. Então, tem uma série de vantagens e pode atender uma série de nichos de mercado que a gente não consegue atender, tanto com os pulverizadores terrestres quanto com os pulverizadores aéreos. Trata-se de uma ferramenta com bastante potencial de uso e a gente só precisa agora ter a regulamentação para ter uma segurança jurídica no uso desses equipamentos. Agora, do ponto de vista técnico, trata-se de uma novidade bastante interessante. E Ulisses, a presença do drone, como você falou, atua exatamente onde a pulverização precisa chegar. Também é uma aliada da agricultura de precisão, como você falou aí, que ela chega onde o avião não consegue pulverizar. Essas áreas de difícil acesso. Agora, isso gera também uma economia ao produtor rural, né Ulisses? Então, essa questão da economia vai ser muito tranquilo de entender e explorar na medida que os usuários, os agricultores e as pessoas começarem a entender o drone como uma ferramenta que complementa os demais métodos de controle. É claro que se você observar hoje o custo por hectare de uma aplicação de drone, ele é muito maior do que com um avião agrícola, do que com um pulverizador terrestre, mas é de se entender que o drone está complementando o serviço num local onde a gente não poderia fazer com outras ferramentas, onde seria insalubre para as pessoas, onde seria perigoso para a operação do ponto de vista de segurança. Então, o drone tem essa vantagem de atender. E aí, mesmo ele tendo, nesse momento, um custo maior por hectare, ele se torna muito viável e muito atrativo, né? Por ele atender esses mercados que não podem ser atendidos com os outros segmentos. Agora, na medida que o drone se popularizar, em geral, o custo da tecnologia vai cair, mais gente vai estar, mais empresas vão estar habilitadas para trabalhar com a ferramenta e, por isso, essa popularização vai ajudar a reduzir o custo e isso vai beneficiar os agricultores, dos menores até os maiores, que vão ter mais acesso a essa tecnologia. Sem dúvida, é uma questão de tempo para a gente estar, de fato, lidando com isso de uma maneira mais corriqueira. Hoje, ainda é difícil a gente ver os donos aplicando, os mercados são mais de nichos, né? A gente tem muita demanda de informação, né? As pessoas perguntam muito, a gente tem muita demanda de informação, mas isso vai se popularizar com o tempo, com certeza. As pessoas precisam de mais informações, até porque, como você já lembrou aí, uma instrução normativa vem sendo elaborada pelo governo, né? Com normas para o uso na agricultura desses veículos aéreos remotamente tripulados. Na sua análise, diante de pesquisas que você atua, é uma tecnologia com grande potencial agrícola que veio para ficar? Com certeza. A gente ainda carece de uma normativa que dê suporte ao uso para aplicação dos defensivos, é isso que o Ministério da Agricultura está discutindo desde o ano passado. Houve uma consulta pública, isso ficou aberto, muita gente deu sugestões. Essa normativa está sendo estudada, ela está prestes a ser publicada. e assim que se puder ter a informação da modalidade de aplicação nas bulas dos produtos, que a gente possa recomendar de acordo com essa bula, a gente vai ter muito mais tranquilidade e vai poder colocar isso de uma maneira muito mais normal. Quer dizer, sai daquela postura de nicho de mercado e passa a ser uma ferramenta como qualquer outra. Assim como a gente tem nas bulas dos produtos a recomendação de uso de pulverizador costal, pulverizador de barras, a gente vai ter o drone também, assim como os aviões agrícolas. Como você disse, a quantidade de informação requerida hoje é muito grande. Eu tenho participado de muitos eventos, vou participar agora, no dia 1º, de um evento dentro do circuito Master Meeting Soja, que vai ser um evento exatamente para a gente poder divulgar essa tecnologia e mostrar ao agricultor, num cenário de cerrado, como essa ferramenta pode ser útil para ajudar a viabilidade da agricultura e trazer mais segurança para as operações. E aproveitando esse teu gancho aí, essa instrução normativa que está para sair aí pelo Ministério da Agricultura, também vai ajudar na hora de você ter o drone, você faz a pulverização aérea, mas na hora que se sobra um pouco daquele material, daquele produto, o que fazer com ele, como limpar, como descartar, né, Ulisses, esse produto, né? Então tem que estar tudo bem monitorado, tudo bem certinho dentro da lei para evitar até que, não só o desperdício, mas como descartar todo esse material, né? Extremamente importante o que você está dizendo, e isso faz parte do processo do uso correto e seguro da tecnologia. Quando a gente enfoca uma nova modalidade de aplicação, ela precisa estar listada na bula dos produtos, isso precisa ser utilizado dentro do conceito de boas práticas, o que implica na análise da segurança da operação para os usuários, da segurança ocupacional. Depois tem a segurança ambiental na questão do risco e deriva, que tem que ser tratado da mesma maneira como a gente trata as outras técnicas de aplicação, né? E a questão do potencial de impacto da operação como um todo, o que inclui, né, o manejo com as embalagens vazias, a limpeza, o descarte de resíduos, tudo isso tem que estar previsto dentro das normativas, tem que estar previsto dentro do uso da tecnologia, né? E por isso é extremamente importante que essa normativa seja colocada, para quê? Para que quando a gente utiliza essa tecnologia, a gente possa fazer uso dentro desse conceito de uso correto e seguro. Isso é muito importante, porque é a garantia de que a gente vai ter sustentabilidade no uso dessa ferramenta, que é tão importante que seja sedimentada dentro da agricultura brasileira. Com certeza, a agricultura sustentável é o que acontece hoje em dia no Brasil, né? Então, infelizmente, Ulisses, o nosso tempo já esgotou aqui, mas eu quero muito agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Ulisses Antoniassi, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp Botucato, São Paulo. Muito obrigada e tenha um excelente fim de semana. Eu que agradeço, obrigado.